Na prática é o primeiro passo para que nós possamos ter uma relação mais efetiva e somando esforços fazermos a reforma política. A sociedade não aguenta mais que o legislativo não entregue a reforma política às mudanças da regra do jogo eleitoral. O Senado, como vocês sabem, já votou essa reforma em muitas oportunidades, mas ela não tem conseguido caminhar na Câmara dos Deputados. E no bicameralismo não tem jeito. Matéria que anda numa casa só, ela não passa, ela não chega ao final. Por isso que essa reunião, ela cria um momento para que todos nós possamos definir uma pauta mínima para a reforma política e eleitoral, que deverá ser basicamente a cláusula de barreira e o fim da coligação proporcional. A sociedade, com muita razão, ela não está querendo mais dar um cheque branco para o financiamento privado de campanha, mas eu entendo que mesmo assim nós precisamos ter regras claras para que não haja dúvida ou insegurança durante o processo político eleitoral.